Manda Tarrachinha Uma tarde fria, com um olhar brilhante Rio de diamante, com um coração quente Feito um vendaval em mim, vazio as nuvens da minha solidão E eu, me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que sei, um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz De amar, amar Simplesmente Manda Tarrachinha O novo vento da Bahia Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Duma tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vendaval em mim, vazio as nuvens da minha solidão E eu, me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que sei, um ser amor Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar alguém Amar alguém Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Te amar Amar alguém Amar ninguém Simplesmente Amar alguém Amar alguém Amar alguém Seu amor Amar alguém Seu amor Amar alguém Deus Amar alguém O que você Para você Legenda Adriana Zanotto